Olá a todos, Walter dos Santos mais uma vez trazendo um vídeo para vocês aqui no canal. Pessoal, vamos falar um pouco para relembrar a respeito do abono salarial PIS-PASEP, ano base 2017 que será pago agora em 2018 e 2019. Só para a gente relembrar, para todos os trabalhadores que nasceram no mês de novembro, o pagamento está disponível desde o último dia 13 para os trabalhadores que têm conta na Caixa Econômica Federal. Entretanto, para os demais trabalhadores que não têm conta na Caixa Econômica Federal, estar disponível a partir de amanhã, dia 20 do 11, gravo o vídeo hoje, dia 19 do 11, os pagamentos serão feitos a partir de amanhã, portanto, dia 20 do 11, para todos os trabalhadores. Lembrando que os trabalhadores da iniciativa privada receberão através da Caixa Econômica Federal. Já para o servidor público, recebem lá no Banco do Brasil, lembram? Então, recapitulando, para os trabalhadores da iniciativa privada, o pagamento começa amanhã, dia 20 de novembro, portanto, e para os trabalhadores que são servidores públicos, aí recebem o PASEP, né? Você tem que verificar se o número de inscrição do seu PASEP, ele é o dígito 4. Então, verifica o número do seu PASEP, se for dígito 4, o último número lá, for 4, você recebe também a partir de amanhã, dia 20 de novembro de 2018. Só para reforçar essa situação, todos os trabalhadores que têm conta na Caixa Econômica Federal, este pagamento já está liberado desde o último dia 13. Para os que não têm conta na Caixa Econômica Federal, este pagamento começa efetivamente dia 20 de novembro de 2018. Recapitulando que, para efeito de preenchimento dos requisitos, você utilizará como ano base o ano 2017. Entretanto, o pagamento será feito este ano, 2018, e prossegue sendo feito até 2019. Nós vamos deixar um link na descrição deste vídeo, com todas as informações, calendário, link para vocês fazerem a consulta, enfim, tudo bonitinho, ok? Já aproveita essa oportunidade, senão você esquece depois, se inscreva no canal, deixa o seu joinha e compartilha este vídeo com os seus amigos, para que eles fiquem informados de toda esta situação, ok? Então, no artigo que escrevi, tem todas as informações de quem tem direito, quantos dias teve que trabalhar para ter direito, o link para você consultar o seu saldo, enfim, todas as informações na descrição deste vídeo. Outra coisa, pessoal, estou sentindo que as pessoas não estão se inscrevendo neste canal. Se inscreva no canal, é o maior canal de direitos sociais da internet. Inscrevam-se, deixem o seu joinha e compartilhem este vídeo. E fiquem atentos até a minha próxima publicação. Mais um recado, você que ia saindo do vídeo aí agora, clica nesses vídeos que estão aparecendo agora. Acabou de aparecer um aqui, e acabou de aparecer outro vídeo aqui, e no meio aqui está aparecendo a minha foto. Clica aqui na minha foto, que é para você se inscrever no canal. Tchau. Tchau.